Eu adoro a mitologia do Rei Arthur, tanto que eu tenho o DVD do filme First Night. Sim, eu gosto do Richard Gere fazendo o Lancelot gordinho. Podem me julgar. Eu também tenho a trilogia do Bernard Cornwell, As Crônicas de Arthur. Número 1 é O Rei do Inverno, número 2 é O Inimigo de Deus e o número 3 Excalibur. Inclusive, eu tenho a minha própria Excalibur. Ela é gloriosa. Guy Ritchie, não me decepcione. Ah, só um avisozinho antes do vídeo começar. O canal agora tem Instagram. Vamos lá? Vamos lá. King Arthur, Legend of the Sword, ou Rei Arthur, A Lenda da Espada. Inconsciente de sua linhagem real, Arthur cresceu pobre nas ruas de Londónion. Após entrar em contato com a lendária espada Excalibur, ele embarca numa jornada para desvendar seus poderes e unir seu povo contra um rei tirano que aterroriza seus súditos. A direção é do Guy Ritchie. Depois de Lock, Stock and Two Smoking Barrels e Snatch, ele sempre terá um lugar cativo no meu coração. Só que parece que quanto mais dinheiro ele tem para trabalhar, mais os seus filmes sofrem. Aqui o problema está no conflito de estilos. Ele tenta fazer dois filmes em um, mas acaba criando uma antítese narrativa que impede que eles coexistam em harmonia. O filme abre com uma sequência de batalha bem feita, com um CGI competente e uma boa contenção da confusão visual. É perfeitamente operante, mas você sente mais a mão da equipe de produção e efeitos visuais do que do diretor. Pouco depois entra uma montagem da infância do Arthur, seguida de uma sequência que o estabelece como personagem na vida adulta. E aí o filme é Guy Ritchie classicão. Movimentos secos, verticais e laterais, aquela edição convulsa, aquele vai e vem veloz, a base de ação e reação. Eu estava empolgado. Oh yeah, Guy Ritchie piripitingas. Gangsters medievaliscos, let's go. E pouco depois o estilo é abandonado para dar espaço à plastificação visual mandatória para esse tipo de produção. E fica claro que temos uma bagunça sem qualquer coesão narrativa. Não espere personagens nem elementos clássicos dessa mitologia aqui. Santo Graal, Camelot, Távola Redonda, Lancelot, Guinevere, Merlin, Morgana. Não. Uma outra coisa mencionada, mencionada como A Dama do Lago, mas o roteiro aposta numa história de origem super revisionista, sem ambição e completamente resguardada contando com possíveis continuações. Eu adoro quando um filme faz isso. Lembram do último Quarteto Fantástico? Pois é. O filme está tão preocupado em impressionar o público com seus efeitos visuais que chega uma hora que não há uma história a ser seguida. Você passa a ver uma série de conjuntos cênicos espatafúrdicos repetitivos. A edição é muito pesada, principalmente no segundo ato, e toda a riqueza da mitologia, mesmo num tratamento revisionista, é substituída por adereços visuais. Há também uma tentativa infindável de injetar sagacidade nas interações entre os personagens. Há uma overdose de astúcia aqui. Todo mundo é malandrinho demais. O Charlie Hunnam sofre do mesmo problema do Guy Ritchie. Ele tem talento, mas funciona melhor em produções menores. Seu melhor trabalho pra mim continua sendo no filme Green Street Hooligans. A presença dele em cena é inegável, mas falta carisma pra dar profundidade a um personagem tão rico. O Jude Law está fazendo cosplay de rei malvado aqui. Eu não entendi a escolha porque ele é bom ator e o Guy Ritchie é um bom diretor de ator. A Astrid Bergés Frisbee era a chance que o filme tinha de desenvolver uma personagem feminina interessante, mas nada significativo é feito com ela. O Jimon Huntsu, o Eric Bana e o Aidan Gillan estão todos viáveis. E o David Beckham está no filme. Por que não? Eu gostei da trilha sonora. Tem umas batidas densas à base de cordas graves que dão personalidade às cenas. E a criação de mundo também funciona. Há um bom design de produção aqui, bom figurino. Esse universo parece habitado. Quem Arthur, Legend of the Sword, ignora o que a mitologia tem de melhor sem oferecer muito de valor em troca? Nota 4.9 Se você gostou deste vídeo, curta se você é novo aqui, inscreva-se, compartilhe, ajude o canal a crescer e você pode me seguir no Twitter e no Instagram pra gente trocar uma ideia. É isso pessoal, um abraço e até a próxima.